Agora você vai ver que a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher trans que foi encontrada com sinais de estrangulamento no centro de nossa capital. Ela tinha 65 anos. A Maria Maciel está na Delegacia Geral e nos traz informações ao vivo nesse momento sobre essa situação e nós vamos aqui saber da Maria. Maria, nós falamos agora há pouco, creio eu, que nessa semana ainda, do caso de uma outra pessoa também que acabou sendo vítima também, uma trança que acabou sendo morta ali num corredor ali no bairro do Vergel do Lago, no Lique Estrada. O que é que está acontecendo? A polícia já tem investigação sobre isso? Era alguém que ela conhecia? O que é que houve? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Olha, a polícia já identificou o autor que teria um relacionamento com a vítima. Então agora é questão de tempo para conseguir localizá-lo e prendê-lo. Aqui do meu lado está o delegado Daniel Maia para falar sobre as investigações. Delegado, o que se sabe então é que, segundo testemunhas, eles já tinham tido vários atritos, tinham um relacionamento aí permeado por brigas, discussões. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. E a todo mundo que nos assiste. Sim, aparentemente era um início de investigação, né? O inquérito policial começou efetivamente ontem, quando foi descoberto, infelizmente, o cadáver. Mas os levantamentos preliminares, inclusive muito bem feitos pelo plantão da Polícia Civil, eu parabenizo o delegado Ronilson especificamente por ter feito um relatório tão apurado sobre as circunstâncias do homicídio, mas realmente dão informações de que os atritos eram constantes entre a vítima, que tinha 65 anos, o suspeito, o suposto autor, de 25 anos, e, segundo relatos, também com um provável consumo de entorpecentes, de drogas. O fato é que, realmente, ontem, após a Polícia Civil ter sido acionada, isolou a área, convocou a Polícia Científica, onde já existe uma provável identificação de asfixia, de estrangulamento, vamos chamar assim, com equimoses, com os vestígios, né? Agora, o laudo vai ser apresentado no tempo correto pela Polícia Científica e isso vai nortear melhor o fim da investigação. Ela foi morta dentro de casa. Os dois moravam juntos? Sim, eles eram companheiros, estavam residindo juntos e a vítima foi encontrada dentro de casa, já sem vida. Agora, não se sabe ainda qual o tempo desse relacionamento? Não, o tempo exato do relacionamento vai ser esclarecido durante a investigação. Como disse, começou ontem. O passo inicial foi levantar a autoria. Quando tivemos a autoria já certa, a certeza sobre a autoria, apesar de chamarmos de suspeito, aí vamos atrás dos elementos pretéritos, dos elementos passados, né? Todavia, a gente já ressalta. A Polícia Civil agiu de imediato um caso desse grave, envolvendo mais uma pessoa que integra o que chamam de população vulnerável hoje, né? Uma mulher trans. E assim que tivemos certeza da autoria, já vamos cair em campo para conseguir, sim, perante o Poder Judiciário, a expedição do mandado de prisão. Vamos pedir e vamos atrás dele para conseguir efetuar a prisão. Isso fazendo diligências para tentar localizá-lo, Tão? Sem dúvida. A diligência não terminou, ainda está ocorrendo, porém, a gente sempre ressalta, a Polícia Civil trabalha com o agora, com o imediato, mas também o inquérito tramita para o futuro. Ele pode se evadir, eventualmente ele pode não ser encontrado agora, mas semana que vem, daqui a 15 dias, ele vai ser encontrado e vai ser submetido ao Poder Judiciário Alagoano. Obrigada, delegado, pelas informações. E é isso, se a população tiver alguma informação sobre esse suspeito, tenha visto alguma coisa, saiba onde está esse suspeito, entre em contato, então, com a polícia pelo 181. Essa denúncia é feita de forma anônima. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria. Maria, eu queria aproveitar, o delegado, doutor Daniel Maia, está com o nosso ponto. Delegado, primeiro, parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho, pela sua altivez também, de ir incansavelmente com sua equipe, sempre buscar os autores e colocá-los atrás das grades no rigor da lei. Delegado, eu queria só saber o seguinte, me parece que nós recebemos informações de que esse companheiro dela tinha 20 anos e tinha transtornos psiquiátricos, psicológicos, enfim. Isso realmente é verdade ou são apenas informações não oficiais? Vamos lá, o companheiro, o suspeito do homicídio, ele tem 25 anos. Agora, com relação a transtornos mentais, isso faz parte da investigação. Acredito que, provavelmente, enfim, deve ter existido, sim, o consumo de drogas, segundo se levantou no início, mas ainda não podemos afirmar com 100% de certeza que ele se trata de uma pessoa com algum transtorno de personalidade. Ainda não há essa certeza. Porém, no curso da investigação, vai ser evidenciado. Perfeito, delegado. Mais uma vez, muito obrigado. A gente quer as informações precisas e, logicamente, está bem no início das investigações e, assim que nós tivermos mais detalhes, com certeza, o senhor passará para que a imprensa possa saber e também a população e a sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Espero que seja o mais breve possível, que esse covarde, seja ele qualquer que seja, enfim, em qualquer condição que esteja, também seja preso, que é uma senhora de 65 anos, né, enfim, que acabou sendo morta de forma cruel e covarde, estrangulada até, agonizando até a morte. Se você viu, se você sabe qualquer outra situação, informação importante, ajude a polícia através do 181, tá bom? Seu sigilo será garantido.